Só quero entender por que estou aqui Nessa guerra santa entre o bem e o mal Tudo se transformou em, diante de Deus e só um mortal Se ainda há contra quem lutar, mais sentidos a despertar Que ao infinito eu faça o cosmo queimar Pra sempre, um longo caminho me trouxe aqui Com tantas barreiras a superar O céu começa a se abrir As nuvens estão a se dissipar Se não há mais contra quem lutar Nada vai nos ameaçar E pelas suas mãos o amor poderá Reinar pra sempre Senseia, o mundo clama por você Senseia, nos ajude a vencer A trilha pelas estrelas A força da correnteza Nas águas da incerteza Vamos guiar ao reino de Atena Lutando por paz e por amor No frágil equilíbrio a se restaurar A lua negra nos trouxe a dor A luz das estrelas A luz das estrelas a se apagar Se ainda há contra quem lutar Mais sentidos a despertar Que ao infinito eu faça o cosmo queimar Arder pra sempre Senseia, o mundo clama por você Senseia, nos ajude a vencer A trilha pelas estrelas A força da correnteza Nas águas da incerteza Vamos guiar ao reino de Atena Senseia, o mundo clama por você Sensei-a Sensei-a, o mundo clava por você Sensei-a, nos ajude a vencer A trilha pelas estrelas A força da correnteza As águas da incerteza Vão nos guiar ao reino de Atena Vão nos guiar ao reino de Atena Vão nos guiar ao reino de Atena Vão nos guiar ao reino de Atena